Pega, me pega no pique, pega Eu quero ver você me alcançar Eu disse corre que corre, não corre, corre Duvido que consiga me pegar Eu sou rápido, sem uma onça pintada De amarelo, de bolinhas pretas Corre e me pega, rápido como um gato Depois eu tento te pegar, cheiro feito um jato Corre e me pega, veloz igual a um tubarão Depois eu tento te pegar, voando feito avião Pique, repique, não se trombique Cuidado para não tropeçar Eu disse pare, repare, não se atrapalhe Respire um pouco para descansar Eu sou rápido, sem uma onça pintada De amarelo, de bolinhas pretas Corre e me pega, rápido como um gato Depois eu tento te pegar, cheiro feito um jato Corre e me pega, veloz igual a um tubarão Depois eu tento te pegar, voando feito avião Corre e me pega, rápido como um tubarão 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 Corre e me pega, rápido como um tubarão